Qual é o impacto da economia digital, não apenas no segmento financeiro, mas nos negócios no Brasil? O principal impacto da economia digital é a mudança do comportamento dos clientes, a mudança do comportamento das pessoas. Quando eu chamo um transporte no celular, quando eu reservo um restaurante, quando eu tenho um GPS automatizado para ir para a minha casa, eu espero essa facilidade de qualquer interação que eu tenho com as empresas. E isso está mudando, então, a forma como as empresas têm que atender os seus clientes. No setor financeiro, a maior mudança que a gente vê é que tem 5 trilhões de dólares que vão mudar de mãos nos próximos 5 anos. Como assim mudar de mãos? Vão para gerações milênios e geração X. Então, todas essas expectativas desses clientes vão ser transferidas também para o setor financeiro. Como é que funciona o cliente conectado? Como é que vocês traduzem? Quem é esse cliente conectado e o que ele busca? Quando a gente olha as pesquisas, é muito interessante. Quando você vê o corte dos milênios, é a geração X que está na borda dos milênios ali, eles têm expectativas bem diferentes de atendimento. Falando especificamente do setor financeiro, eles falam que querem ser atendidos em ambientes de redes sociais, eles não querem mais receber ligações, por exemplo, é super comum a ligação do seu gerente do banco, dando uma dica de investimento, alguma coisa, eles não querem. E eles querem autosserviço. Eles querem que a instituição financeira empodere eles com informações, para eles tirarem dúvidas, conclusões e eles mesmos fazerem suas aplicações, seus investimentos. Agora, não é uma tarefa simples. Como é, por exemplo, usar uma rede social para fazer esse contato? O que precisa mudar do lado dos bancos para que eles entendam uma rede social como uma ferramenta de negócio? Sem dúvida. Hoje em dia, a rede social é o ambiente onde a gente está o tempo todo. A gente tem pesquisas que mostram que basicamente no nosso smartphone a gente usa rede social e aplicativos de mensagem. Então, realmente, nós somos indivíduos que estamos nesse contexto de redes sociais. O banco precisa entender a rede social não só como um canal de marketing, que é como eles tradicionalmente têm enxergado, mas também como um canal de atendimento, um canal de serviço. A gente, hoje em dia, espera serviço no ponto onde a gente está. Se eu estou numa rede social e eu estou com uma dúvida, ou se eu tenho uma necessidade, eu quero ser atendido ali, naquele momento, e não ser transferido para outro canal. Acho que esse é o principal item que os bancos e as instituições financeiras em geral têm que endereçar. Pois é, você falou uma coisa interessante. Quer dizer, as redes sociais hoje são muito mais vistas como marketing. Aliás, não só as redes sociais. Qualquer forma alternativa de comunicação é muito mais marketing do que serviço. Os bancos brasileiros precisam acelerar essa migração de marketing para negócios? Sem dúvida. Acho que uma das grandes transformações que está acontecendo é essa integração entre vendas, marketing e atendimento ao cliente. A gente realmente vê muito isso. O primeiro caso de uso que a gente sempre pensa para redes sociais e até para a internet das coisas é essa. Ah, você vai estar dirigindo e vai vir uma promoção dizendo que a gasolina está barata nesse posto. Legal, mas eu quero ser atendido também. Então, por que não usar a internet das coisas para me dar serviço? Se quebrou o produto que eu tenho e ele é um produto conectado, eu gostaria de apertar um botão e receber serviço nele. Não ter que deixar o produto de lado, pegar um telefone, ligar no 0800 e ter uma experiência desconectada. Então, essa integração de canais de atendimento e essa integração verdadeira de multicanalidade é uma das grandes revoluções que vai acontecer agora. Nós falamos de internet das coisas e sistemas cognitivos. Então, é a próxima era? Sem dúvida nenhuma. A gente tem um lema muito interessante na Salesforce que é o seguinte, o futuro do atendimento é o atendimento que nunca acontece. Porque o produto é conectado, porque o fornecedor tem aquele produto conectado, monitora ele, sabe se tem algum problema e proativamente resolve aquele problema. Se você pensar, é meio estranho mesmo. Eu tenho um produto no fornecedor X e eu tenho que avisá-lo que deu problema. Eu tenho um serviço de internet, por exemplo, e eu tenho que ligar para avisar que minha internet caiu. Isso não está sendo monitorado? Então, essa revolução de misturando tecnologias cognitivas com internet das coisas, com redes sociais, com cloud computing, vai viabilizar esse atendimento que nunca precisa acontecer. Porque o fornecedor já resolveu antes do que você precise abrir um chamado. Os negócios tradicionais precisam avançar? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Os clientes já mudaram. É como a gente começou a nossa conversa. O impacto da economia digital, o maior deles é a expectativa do cliente. E os negócios têm que não só acompanhar, mas estar à frente, mostrar o caminho. Se não mudar, aperte cliente. Com certeza. Vamos aqui no auditório de fintechs daqui a pouco. As discussões são exatamente essas. Como a gente vai ter uma ruptura e uma disruptura nesse mercado.